Um dos eventos mais tradicionais do estado aconteceu nesta terça-feira na Sojipa. A premiação do Top of Mind Rio Grande do Sul e o Top of Mind Porto Alegre. Realizado há 28 anos pela revista Amanhã, o prêmio revela as marcas mais lembradas espontaneamente pela população gaúcha. O Top of Mind Rio Grande do Sul é feito com os indicadores do IBGE, reproduzindo rigorosamente a população do estado. Então é uma pesquisa feita com o público gaúcho, todo o público gaúcho. Esta pesquisa foi um recorte diferente, também reproduzindo parte desse público, mas sabendo que quem vai responder a uma pesquisa pela internet não é exatamente o mesmo público da outra pesquisa. Pela sétima vez, a Casa de Cultura Mário Quintana venceu a categoria Centro Cultural, com 46,5% do público respondente. O Top of Mind que o Jorge Polidoro tem mantendo cada ano com mais público, com mais empresas participando, com mais qualidade de produtos apresentados, que as empresas acabam ganhando pela inovação. Nós estamos aqui para dizer e aplaudir a essas pessoas agraciadas e as empresas que ganham o Top of Mind pela capacidade e pela pujança que tem e contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau.